Talvez você conheça pessoas que estão em um relacionamento destrutivo, em um relacionamento que só puxa a pessoa pra baixo, em um relacionamento que fere a pessoa lá no íntimo, no profundo do seu ser. Esse é o tema do episódio de hoje, relacionamentos destrutivos como sair dele. Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio pro seu desenvolvimento com o tema relacionamento. Esse é um tema que bomba aqui no canal, que bomba lá no Instagram. Inclusive não me segue no Instagram não, vou deixar aqui o link pra você. Lá no Insta a gente tem um quadro bem bacana com vídeos de um minuto, chamado Gi Responde. Você manda a pergunta e eu respondo num vídeo de um minutinho, que vira uma dica uau. Uau! Pra você. Mas esse é um tema que bomba no Instagram, que bomba no YouTube, que bomba no podcast, que bomba na lista de transmissão do WhatsApp. Vou deixar aqui também o número do WhatsApp pra você me mandar um oi, pra vir fazer parte da minha lista. Enfim, relacionamentos e tristemente relacionamento destrutivo. A Samanta, por exemplo, me mandou a seguinte mensagem. Tem como fazer um vídeo sobre maridos que detonam a autoestima da mulher? Eu te agradeço. Ixi, que tipo de relacionamento será que a Samanta tá? Num relacionamento destrutivo. E aqui eu já quero dar duas dicas pra você. Primeira dica é, ninguém tem o poder de destruir a sua autoestima, a não ser que você permita. Então você precisa trabalhar a sua blindagem emocional. Aqui no canal tem outros conteúdos, outros vídeos que eu falei sobre isso. Eu vou deixar um card aqui pra você como sugerido. Ninguém tem o poder de destruir sua autoestima. Só se você deixar. Então, blinde-se emocionalmente. Segunda coisa que eu quero falar, é que se a sua autoestima estiver elevada, se você estiver bem consigo mesmo, se você se der valor, se você saber qual valor você verdadeiramente tem, se você assumir a sua uauzice, acabei de inventar essa palavra. Se você assumir a sua uauzice, ninguém vai poder destruir sua autoestima. Nem mesmo a pessoa que você mais ama. Mais uma pergunta que eu recebi. Gostaria de comentar também o que houve com a minha filha no ano passado. Uma das professoras disse pra ela que parece que ela tem problemas de entender a matéria. Com isso, minha filha também se sentiu pra baixo. E hoje ela está sendo acompanhada pela psicóloga. Gostaria muito que você conversasse com ela. Se puder ajudar, eu ficarei muito feliz. Assim como você tem ajudado muitas pessoas, desejo tudo de bom na sua vida. Que Deus possa te iluminar, sempre te dar sabedoria. Acabei de falar, né? Ninguém tem o poder de destruir a sua autoestima. Nem a autoestima da sua filha. Então, mostre o conteúdo de blindagem emocional. Eu quero te dizer algo muito sério. Para tudo aqui. Para, 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 para. Você tem que fortalecer a sua autoestima. Você tem que se gostar. Você tem que fazer coisas que te deixam bem. Você tem que ter combustível no seu carro. Se você tiver com o carro na reserva, o carro não vai chegar onde tem que chegar. Vai faltar combustível. O que você faz pra se abastecer? O que você faz pra cuidar de você? Ou você só faz pelo outro? Ou você tudo bota o outro em primeiro lugar? Se você faz isso, vai destruir sua autoestima. Destruir sua autoestima. Cuide de você. Cuide do seu coração. Cuide da sua vida. Cuide da sua saúde. Cuide de você. Esteja bem consigo mesmo. Pare de dar ouvido pro que os outros falam. Os outros vão falar. Gente, eu mal acabo de subir um vídeo no YouTube. Já tem um não like. A pessoa me gosta muito pra me dar um não like tão rápido assim. Não é possível. Inclusive é você? Hã? 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 Tô brincando. Mas assim, se eu deixar isso me abater, eu não vou publicar mais conteúdo. Tudo bem. Nem todo mundo vai gostar de você. Nem todo mundo vai te elogiar. Nem todo mundo vai te apreciar. Nem todo mundo vai querer ser seu amigo. As pessoas vão te criticar. Mas e daí? Você vai deixar isso te destruir? Você vai deixar isso abalar suas estruturas? Fortaleça-se. Cuide de você. Empodere-se. Agora, pare de se auto-sabotar. Pare de se auto-sabotar. Você mesmo fica se depreciando? Você mesmo fica se colocando pra baixo? O que que o outro não faria? Tá num relacionamento destrutivo? Alguma amizade? Relacionamento amoroso? Num relacionamento com o seu professor? Só destrói se você der essa autonomia. Fortaleça a sua auto-estima. Cuide de você. E comece a colocar alguns limites. Exemplo. Ô professora, eu realmente não entendi direito a matéria. Agora, por exemplo. Se você é a única pessoa da sala que realmente não tá entendendo a matéria, pode ter alguma coisa de errada com você. Pode ser alguma coisa que você pense sobre a disciplina. Pode ser alguma dificuldade que você tenha de aprendizado. Agora, todo ser humano tem capacidade de aprender. Todo ser humano. Pede ajuda? Quem é que dá a sala ali e é bom? Vai lá e pede ajuda? Qual é o problema em pedir ajuda? Você tá num relacionamento que a pessoa te puxa pra baixo? Pera aí, opa, pera aí. O que que você tá falando não faz sentido nenhum. Eu não gosto quando você fala assim comigo. Eu me sinto mal. Só que também tem um detalhe. Você tem que ser assertiva na sua comunicação. Quer mais conteúdo sobre isso? Eu vou deixar aqui na descrição. O link do curso online, minha melhor versão, vai super te ajudar a fortalecer sua auto-estima, a melhorar seus relacionamentos. Agora, chega aqui, pertinho de mim. Não permita. Não permita. E ninguém bata na sua cara. Como assim bater na cara? Não, não tô dizendo bater na cara fisicamente não. Mas bater na sua cara, das suas emoções. Bater na sua cara, da sua auto-estima. Não permita. Você pode se fortalecer. Você pode se blindar. Faça isso. E lembre-se, você nasceu pra ser feliz. Assuma sua uauzice e seja feliz hoje. Ó, até a frase dessa caneca aqui. Dá pra ver? Deixa eu pegar. Decido viver uma vida uau. Não aceite nada menos que um relacionamento uau. Seja você uau. Busque relacionamentos uau. E lembre-se, você nasceu pra ser feliz. Beijos. Tchau.